Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Jack Ryan, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E essa é a nova série da Amazon Prime Video, que conta a história do Jack Ryan, que é o analista da CIA. E o cara descobre um padrão de comunicações de um grupo terrorista que tem o objetivo de fazer um ataque pra causar grande destruição mundial. E o roteiro acabou fazendo, assim, a história ficar super interessante. E assim, o Jack Ryan a gente já conhece, né, dos livros do Tom Clancy, e aqui a gente vê a construção desse personagem. É, a gente vê desde o início de como é que ele se tornou um agente de campo, porque ele, na verdade, é um analista no início, né, ele trabalha ali no escritório. E a gente vê a construção do personagem, como é que ele vira aquele badass, o cara super inteligente também, né? É, e assim, a estrutura é que cada episódio começa mais frio e vai esquentando ao longo do episódio. E aí chega num clímax que explode em tensão, assim, no final. E assim, esse é um padrão, né, dessa série, os episódios acontecem dessa forma. Então cada episódio ele vai resolver um mini conflito e vai também trazer meio que o início de um novo conflito que vai ser resolvido no próximo episódio. E assim, vai seguindo, né? É, eu não sei vocês, né, mas eu gosto dessas séries que tem um cara que é o badass ali, que é o cara que resolve tudo. Jack Ryan, ele é bem isso, né? Só que o roteiro, às vezes, acaba errando um pouquinho na mão, né? Eu acho que, às vezes, em alguns momentos, fica um pouquinho forçado, porque ele, assim, descobre algumas informações do nada, ou ele consegue desmantelar ali uma ação do grupo de maneira muito rápida, descobrindo uma coisa ali que ninguém conseguiria descobrir, né? E aí, acho que vai muito, também, de como tu enxerga essa situação. Se tu olhar, assim, essas situações de, ah, ele sabe tudo, ele resolve tudo, ele é o máximo, como, uau, esse cara é muito bom. Ou se tu olhar, assim, ah, que forçação de barra. E assim, se tu for ver com esse olhar mais tranquilo, tu vai curtir bastante. Se tu for muito crítico com essas situações, aí talvez comece a desagradar, né? O roteiro, ele é um pouco parecido com outros enredos, assim, de histórias com ataques terroristas, mas essa série, ela é construída de uma maneira bem interessante, né? É, o roteiro, ele não é muito original, assim, ele é bem imprevisível, né? Como tu disse, ele já, assim, se parece muito com outros vários roteiros sobre ataques terroristas, né? Então, isso realmente é um ponto. Mas algo que eu gostei demais foi o tempo que eles gastaram construindo o Antagonista. Então, assim, a gente conhece um pouco da infância, a gente conhece um pouco da família dele, a gente conhece, assim, o que que desencadeou, né, na vida dele pra que ele virasse realmente um terrorista. Então, essa parte eu achei realmente muito boa. É uma construção boa. A gente chega a ter uma leve empatia, assim, pela família do Suleiman, que é o terrorista, né? E a gente precisa comentar, né, que ano pro John Krasinski, né, que ele fez aquele filmaço, que ele, na verdade, atuou como diretor e ator, que foi um lugar silencioso, né? E agora ele assume um papel principal aqui numa série top da Amazon Prime Video, como o Jack Ryan, né? E eu acho que ele tá muito bem nesse papel, né? Ele realmente convence como esse agente, que é o... a gente resolve tudo ali, ele é super inteligente. E aí, acima de tudo, ele tem um caráter que é inabalável, né? É, eu achei, assim, o Wendell Pierce, que é o chefe do Jack Ryan, também tá muito bem no papel. Ele é um cara que a gente consegue empatizar bastante com a história dele. Ele é um cara que já tá meio desiludido ali com a parte profissional e a parceria com o Jack, acaba trazendo à tona, assim, toda a vontade dele de trabalhar e de ir atrás dos terroristas e tal. Então isso ficou legal também, o cara tá muito bom. É o Ali Suleiman, que, aliás, faz um personagem com nome bem parecido com o dele, que é o terrorista Suleiman. Também tá muito bem, né? Ele convence como aquele terrorista frio, assim, calculista, né? E a atriz que faz a mulher dele é a Dina Shihab, ela tá realmente muito bem. Ela passa aquele desespero, assim, de proteger os filhos e aquele olhar forte dela, assim, acho que marca bastante a série. E a trilha sonora também tá muito boa. Esse é um ponto bem positivo aqui dessa série. É outro ponto alto que eu acho é a direção. Parece, assim, que uma preocupação bem forte da direção de nos colocar dentro das cenas mesmo, pra gente mergulhar naquela situação. Então tem uma boa mescla, assim, de câmeras estáticas com câmeras mais móveis, assim. Um uso bastante forte de câmera subjetiva pra nos colocar dentro da perspectiva dos personagens, né? Então eu achei bem interessante esse jogo de câmeras, né? E uma coisa que eu achei muito incrível é a capacidade que essa série tem, assim, de nos fazer sentir como se a gente estivesse no Oriente Médio. Eu te juro, assim, parece que a gente sente gosto de poeira na boca, né? É assim, realmente a gente se sente muito lá e, assim, as locações estão muito bem escolhidas, né? É, a fotografia tá bem direcionada pra isso. Acho que o figurino também nos ajuda bastante nisso. A gente tem muito, assim, aquelas roupas de deserto com lenços, panos, pessoas com rosto coberto. A fotografia é muito focada, assim, nas pessoas suadas pra nos dar aquele ar de realmente um deserto quente e sufocante. Eu achei muito bem feita essa parte visual também da série, né? Tem muita barba, muita poeira, muito chá. Muito chá! É, essa é uma série, assim, com aquela pegada bem 24 horas, né? Aqui a gente tem o Jack Ryan, que não tem um ritmo tão frenético quanto o Jack Bauer lá dos 24 horas, né? Mas pra quem curte uma série, assim, de bastante ação, uma pegada, assim, de ataque terrorista e unidade contra-terrorista, vai curtir essa série aqui. Então a nossa nota pra série Jack Ryan é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!